oi galerinha tudo bem hoje eu to muito 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 feliz vocês não tem noção a gente foi numa loja a gente tava correndo atrás de lol e a gente foi numa loja a moça achou é mostrou pra gente leo sister falsa mas daí ela falou assim a gente perguntou assim tem outra gente já tava originais olha e tava tudo tudo vendido ai meu Deus deixa eu me acalmar aqui aí gente eu falei assim nossa não dá pra comprar uma pra mim daí eu falei ela falou que não que não dá porque tava tudo vendida a moça ia vim buscar amanhã e tal e tal e tal e era uma só coluna cheia resumindo resumindo a produção ficou revoltada a produção ficou revoltada porque mostraram pra você xingou a moça xingou a moça e daí gente foi muito legal e a gente ela depois a gente foi quando a gente passou lá na frente acho a gerente tava lá e foi muito legal gente que ela sei lá ela eu chorei ela ficou à vontade de mim e eu consegui comprar uma gente gente olha que lindo e agora eu não sei se vocês querem ver eu vou abrir lá em casa e esperem aí Oi galerinha tudo bem eu já disse para vocês que eu já gravei a partinha quando eu tava lá na cidade comprando a lolpads já expliquei a história e tudo então 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 blá 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 e agora vamos abrir a belezura da lolpads primeiro vou chegar mais perto para mostrar para vocês tem esse pets aqui que eu já gravei um vídeo abrindo a lolpads é a lolpads a lolfalse a lolfake e veio a nion kitty olha e tem o pet dela aqui na capa aqui tem as coisas tipo é sete camadas igual a normal a grande eu acho que tem o adico o adesivo mamadeira sapatinho a pazinha o acessório e o pet gente olha que lindo aqui tá escrito lol surprise pet let's be friends que é melhores amigos da flow humanas humanas bonequinhas olha que linda é amarelo o zíper é maculeirinha e agora vamos começar a abrir ver depois a gente vai abrir ó que eu acho que tinha a pressão colocou mais para frente para mim tava muito longe Saiu o papelzinho Consegui a primeira camada Olha Para tudo Não tô acreditando Essa é a tinta que vem na sala, gente Meu Deus, eu não tô conseguindo nem ler o negócio aqui Produção, o que que tá escrito, pelo amor de Deus Vamos continuar abrindo Para ver se a bola é dourada Ah, não, não é, gente Quase Olha, a bolinha é rosa Mas aquela é a dica que vem nas raras As pessoas estão latindo lá fora Os adesivos são os mesmos Olha Muda de cor Cosme, faz xixi, chora Ó, gente, que decepção Bolinha é rosa Mas do mesmo jeito Eu vou conseguir um peço E vem a arinha cinética Que é o mais legal Olha que bolinha linda É rosa, gente Que decepção Não é rara Mas essa Eu juro para vocês que essa Ou foi um erro Porque essa é a dica que vem nas raras Tudo bem Vamos abrir Quanta surpresa É, gente Realmente não é fal Não é Não é rara Não é rara Porque a arinha Se não Se fosse Seria amarelo Vamos ver primeiro Olha que lindacinha Tipo uma coleirinha Vamos colocar na bola Eu quero fazer um pouquinho De suspense Por isso que eu estou Olha, gente A bolinha rosa Shop Que linda Nossa, a dica Me surpreendeu Aqui é o nosso patch Vamos deixar aqui Vamos ver o guia do colecionador Ó, gente Era para vir Ou esta Ou esta aqui Ó Cadê a dica? Aqui, ó Tem essa daqui Ela é ultra rara E essa é a dica que vem nas ultra raras Ou rara Era para vir este Olha Aqui o guia Tudo bem Vamos continuar Vamos abrir primeiro a areia Primeiro a gente tem que tirar a fazinha, né? Então eu vou abrir primeiro este Não precisa de tesoura Porque eu não quero cortar Ai, ai Nossa, está muito difícil Acho que consegui abrir Ah, vamos lá Isso que eu fiz aqui Tipo Que pazinha linda De coelhinho Nos pés É um coelho, eu acho Já que nós conseguimos a pazinha Vamos abrir a areia cinética Ah, tem tipo um zíper aqui também Olha, gente Ai, eu sempre quis areia Vamos ver a corzinha da areia É rosa E tem um totuzinho Que delícia É uma xícara Eu nem usei a pazinha, gente Que linda Eu vou mostrar para vocês, pessoal Olha que linda Muito linda a xícara Vamos deixar aqui Nossa, que areia gostosa Produção, olha isso A xícara, gente E a pazinha Aqui o molde Tem um totuzinho Dá para mim Vamos abrir É, vamos abrir É a mamadeira Que linda Olha, gente Preto com um azul Meio, sei lá É da cor da rapazinha Nossa, olha o tamanho desse saquinho É enorme E vem um negocinho Tão pequeno, gente Olha, gente Pretinho Uma tiarinha Parece a minha alfem Que não parece, vovó? A tiarinha Vamos abrir o pet Vamos lá Ai, meu Deus Eu abri igual o saquinho de salgadinho Que lindo, gente Olha Que coisa fofa É uma coelhinha Meu Deus É muito linda demais O guia do conselador Para mim ver o nome dela Produção Vamos vestir ela primeiro Deixar ela bem bonitinha O guia do conselador Latiu, gente Os pets estão latindo Os pets estão latindo A gente está bem louco O pets e os pets latem Olha, gente Que fofa Eu acho que é a coelhinha da Alice Brinca aí na sua areia Olha o molde Rapazinha e tudo mais Agora vamos ver o nome dela E o que ela é Ela é do clube Storyt club Storyt Sei lá Ela é a Cotonata Cotonata Eu não sei, gente Mas é Não sei aquela Kit Kit, tá? Ela é Comum, gente Pela pista Que é essa daqui Eu achei que era Ou Essas duas Ou essas duas aqui Ou este daqui Ou Este daqui A corujinha Ou Este daqui Mas não, né? Infelizmente não foi uma outra área Mas veio Uma coelhinha E, gente Essa coelhinha É da Curious Kitty Eu não tenho ela Mas eu conheço ela Olha que fofinha Se vocês querem ver O vídeo demonstrando O que ela faz Deixe aqui embaixo Nos comentários E, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu amei Abrir essa Big LOL É Essa LOL Pets Muito demais Foi Demais Olha a bolinha Que linda, gente A areia É uma consistência Muito boa Então Deixe seu like Se inscreva no meu canal Se você ainda não for inscrito E ativa esse sininho Para quando a gente postar De novo Para você já saber Ser o primeiro Então tchau Até o próximo vídeo